Bom pessoal, bom dia, 6 de maio de 2023, 8 horas e 30 minutos da manhã, hoje a gente vai fazer o nosso segundo vídeo sobre como montar sua colônia de tenebra gigante, eu vou fazer na prática, vou montar aqui uma colônia, do mesmo como eu fiz com o molitoco, vou deixar uma semana, vou te retirar os besouros e a gente vai ver quanto deu de produção com esses besouros de tenebra gigante durante uma semana, esses besouros eles são de janeiro, fevereiro e março, são de março, quando colocado para empobrar no começo de março, são besouros de março, são besouros jovens, nem tem dois meses ainda, estamos no começo de abril, então tem pouco mais de um mês, então vamos pesar aqui para ver quanto tem de besouro aqui, para saber quanto esses besouros vão produzir de larva em uma semana, se você souber como fazer a sexagem e colocar um besouro macho para três fêmeas, você vai ter uma produtividade melhor, como eu não sei fazer a sexagem ainda, eu só faço pesar os meus besouros, então está aqui a balança, quando eu aprender a fazer a sexagem, pessoal, eu vou ensinar para vocês, está certo? Olha, não é muito besouro não, então 58 gramas de besouro de tenebra gigante, aqui a bandeira que eu vou usar, coloquei aqui na etiqueta a data, está vendo? 6 do 5, 2023, G03, G03 é porque é a idade dos meus gigantes, dos meus besouros, 03 de janeiro, fevereiro, março, março 03, vou colocar aqui, pessoal, esse papelãozinho aqui espalhado pela bandeja nos cantinhos, porque aqui vai facilitar a postura deles, eles colocam os ovos nesses papelões por baixo, e evita até eles comerem os ovos, tá bom? Vou colocar aqui os meus besouros, 58 gramas, uma festa ainda, vou fazer aqui o etiquetazinho, 58 gramas, vou deixar o que é certo, vamos colocar aqui, 58 gramas, pronto, está tudo pronto aqui, a data, o peso e a idade dos besouros, agora o que eu vou colocar? Vou colocar o farelo, lembra? Farelo esterilizado, 24 horas de viador, aí vem a pergunta, quanto de farelo eu coloco? Ah, é 1 centímetro, ah, é 2 centímetros, não, é 5 centímetros, ah, tem que ser farelo, tantos porcentos de farelo, não sei quanto de porcento de... não, vou usar só, tem muito de trigo, e vou colocar aqui, pessoal... 4 colheres, ó, 1, aqui no peitinho, ó, 1, 2, 3, 4, pronto, 4 colheres de farelo, só que isso, eu vou botar farelo todo dia, todo dia eu vou botar uma colher aqui, uma colher aqui, uma colher aqui, uma colher aqui, durante uma semana, até eu tirar os besouros, então, todo dia, eu não vou filmar, mas vocês vão ver quando eu for tirar os besouros daqui, vai ter farelo espalhado pela caixa toninha, só não vai ter aqui no meio, porque é uma quantidade muito pequena, mas todo dia eu vou botar uma colher de farelo, posso botar logo a quantidade para a semana toda? Pode, faz diferença? Eu entendo que faz, quando você coloca o farelo novo, o cheiro do farelo é diferente, o farelo novo estimula o inseto a produzir, a procriar, ele sente que a natureza é propícia para ele produzir mais, mas se você não quiser ter esse trabalho de colocar farelo todo dia, você pode colocar uma quantidade maior, e a produção talvez seja um pouco menor, mas tem gente que faz assim e tem sucesso na criação, esse não é o jeito perfeito, não é o jeito ideal, é a forma que eu faço, mas você de repente pode até desenvolver uma forma melhor do que essa, vai produzir até mais, mas aqui a gente vai testar e vai ver quanto vai produzir, e o outro detalhe importante é que todo dia, sem falta, você vai colocar fonte de umidade para eles, eu falo fonte de umidade, mas na realidade isso aqui é nutrição, é alimento, você pode colocar um pedacinho de casca de danancia, ou você pode colocar um pedacinho de casca de batata inglesa, ou você pode colocar um pedacinho de casca de banana, eu coloquei os três aqui, mas podia ser só um, hoje podia ser casca de banana, amanhã podia ser a batata inglesa, depois a melancia, eu todo dia só a batata, outro dia só a casca de banana, mas o importante é ter essa fonte de nutrição para eles e de umidade, posso colocar mais do que isso? Não, se você colocar muito, eles não vão comer, vai estragar, e você não coloca em cima do farelo, coloca aqui no meio, então amanhã, eu não vou filmar, mas amanhã eu vou chegar aqui com uma colher de farelo, colocar aqui, outra colher aqui, e vou colocar mais um pedacinho de casca de banana, banana, ou de casca de, ou um pedaço de tomate, ou cenoura, ou beterraba, enfim, o que tiver mais fácil ali vai vir para cá, todos os dias, tá bom pessoal? Então esse foi o segundo vídeo, da série de como montar a colônia de tenebro gigante, e a gente vai fazer o acompanhamento, né, daqui a uma semana a gente vai tirar os tenebros, e a gente vai fazer aquele mesmo acompanhamento para ver quanto essas 58 gramas de inseto vai produzir de larva daqui a 3, 4 meses. E outro detalhe importante é quando eu for tirar os besouros aqui, mas vou deixar para mostrar quando eu for tirar, é muito importante isso para não ter perda de larva, para não morrer suas larvas. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre tenebro gigante, muito obrigado por assistir, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? E até a próxima. Até mais.